Então, vamos lá. Boa tarde a todos. Primeira audiência pública de 2015. Às 14 horas e 12 minutos do dia 26 de fevereiro de 2015, no auditório do vereador José Dantala... Olá, seja bem-vindo, vereador. Da Câmara Municipal da Estância de Bragança Paulista, declaramos aberta a primeira audiência pública do Poder Legislativo Bragantino no ano de 2015, convocado pelo edital número 18, barra 2015, constando a pauta da seguinte matéria. Projeto da emenda da Lei Orgânica número 05, 2014, do prefeito Fernão Dias da Silva Lema, que dispõe sobre a alteração do capítulo número artigo 156 da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de bens públicos de uso comum do povo, em particular, as áreas verdes de lazer. Registramos aí a presença do vereador Rafael de Oliveira, do PROS, também presente Luiz Eduardo Panúzio, assessor de planejamento, secretário de obras José Eduardo Gonçalves e os funcionários da casa. Muito obrigado, senhor. Antes, eu gostaria de ler a solicitação do Executivo, para essa alteração da emenda. No que diz o seguinte, encaminhamos ao presente projeto e emenda da Lei Orgânica Municipal, que dispõe sobre a alteração do capítulo do artigo 156 da Lei Orgânica Municipal. Diversas áreas públicas do município são subutilizadas, devido à dificuldade de implantação de certas infraestruturas nesses locais. A alteração da Lei Orgânica, que hoje é até mais restritiva do que a constitucional estadual, trata-se de diversos benefícios à população, ao possibilitar a urbanização ou a compensação de áreas com difícil grau de utilização, contencializando e melhorando o acesso da população às áreas públicas, em especial ao sistema de lazer. Isso não significa dizer que haverá descumprimento à Constituição Estadual, pois a nova redação garante o cumprimento das normas superiores, superveniente ou específicas, garantindo, assim, a constitucionalidade das propostas. Alguns sistemas de lazer têm configuração de isolamento que trazem insegurança aos cidadãos, o que poderia ser resolvido com transformação de parte dessas áreas em acesso ou mesmo serem permutadas por áreas de maior potencial de atendimento à função de lazer do município. Para que se possibilite qualquer alteração das áreas públicas que se enquadrem nesse artigo da Lei Orgânica, deverá ser efetuado o devido estudo de viabilidade pelo Poder Executivo, demonstrando que haverá melhora de segurança, bem-estar, a utilização dos recursos públicos em outros fatores que possam demonstrar interesse e utilidade pública ao ato pleiteado. Sendo assim, espera-se que haja concordância na alteração do artigo 156 da Lei Orgânica do município de Bragança Paulista para que haja melhoria na qualidade da vida da população. Sem mais para o momento, reitero os mais elevados votos de estima e consideração, Atenciosamente, prefeito Fernão Dias da Silva Leme. Então, fala aí, essa emenda, é realmente a alteração desse artigo, que o artigo... Cadê o artigo? O artigo era assim, anteriormente, artigo 156, O bem público de uso comum do povo, em particular as áreas verdes de lazer, assim destinados por lei, decretos, atos normativos ou loteadores, por serem de interesse do meio ambiente, sadio e da boa qualidade da vida da coletividade. Não poderão, de qualquer título, ser alienados, cedidos ou transferidos para terceiros ou desafiados por lei municipal. Então, esse é o artigo que, para ser alterado, é por isso que é a emenda. Como vai ficar esse artigo segundo a emenda 05, a emenda da lei orgânica 05, barra 2014, que fala o seguinte, e o texto ficou desta forma. Artigo 156. Os bens públicos de uso comum do povo, em particular as áreas verdes de lazer, assim destinados por leis, decretos, atos normativos ou loteadores, que não possuam restrições de norma superior, superveniente ou específica, somente poderão ser alienados, cedidos ou transferidos para terceiros ou desafetados por lei municipal, desde que preencha os seguintes requisitos. 1. Estudo de viabilidade, considerando os impactos tanto da implantação quanto da implantação do novo uso ou complementação do uso, considerando as compensações necessárias para as mitigações, quando for o caso. 2. Realização de compensação nos casos de alienação, sessão ou transferência para terceiro, mediante a disponibilização de outras áreas livres para implantação de equipamentos públicos nas proximidades das áreas objetos de compensação. 3. Realização da audiência pública é critério do poder executivo, quando o impacto da alteração do uso, assim, ou agir. O artigo 2, essa emenda da lei orgânica é em vigor, nada mais a sua publicação, fica renovada as disposições ao contrário. Então, na verdade, nós estamos aí fazendo um trâmite legal da lei, desta Casa, do Legislativo. Essa audiência pública tem o objetivo de discutir junto com os técnicos e a população, antes da votação, cumprir esse regulamento e essa tramitação. E aí, eu solicito agora ao secretário de obras que faça uma explanação e o porquê desta alteração do artigo 156 da lei orgânica do município. Zé Eduardo. Boa tarde, Noi. Boa tarde, Rafael. Boa tarde. Boa tarde a todos. Zé Eduardo, secretário de obras. Isso aqui a gente já vem discutindo na prefeitura há um bom tempo. São situações em que, para a gente, que é da área de urbanismo, a gente sabe o quanto, e aí não é difícil de entender isso, o quanto a cidade é dinâmica, o quanto ela se desenvolve e ela vai sofrendo mudanças, mutações. E a função do planejamento urbano, na verdade, é a gente prever situações que vão ocorrer, você consegue sanar alguns projetos, e tem situações que você não consegue prever e a cidade cresce a passos largos. Enquanto a gente está pensando como ela pode crescer, a gente consegue isso, projetar a cidade. Mas uma cidade antiga como Bragança tem situações que você não prevê e ela acontece de uma hora para outra e coloca a administração pública, e hoje nós estamos lá, mas a administração pública às vezes numa situação de uma sinuca de bico, de resolver alguns problemas. E isto passa necessariamente, às vezes, por áreas... Eu não vou falar ociosas, porque daí fica ruim falar, mas por que a gente não ocupa e trata de outra forma? Vamos cuidar de um sistema de lazer, vamos cuidar de uma área verde para que ela realmente seja destinada àquele fim. Mas tem situações, principalmente de viário, que passam necessariamente, às vezes, em usar essa área para um acesso, para uma situação de escoamento de trânsito. A gente tem alguns gargalos na cidade, a gente citar aqui, 9 de julho, a própria questão lá do complexo ali... 9 de julho, inclusive, tem um projeto grande para ali agora naquela região, não é, Eduardo? Agora, recentemente, o Condefar, que parece que deu um aceno de ok no projeto, deve... Dependendo de uma questão técnica só lá do pessoal do Edgar, para poder viabilizar o projeto e começar a executar. Mas a gente vê hoje, se você descer ali a Príncipe Mentel, em horário de pico, é o caminho que eu faço para a minha casa, ou para ir para a roça, para ir para a prefeitura onde eu trabalho, eu passo por ali, ali é um funil maluco de tráfico, tráfico pegou, é um tráfico. Tem situações na Vila Bianca, lá na Praça do Trabalhador, são alguns gargalos da cidade que a gente tem que tentar resolver, não necessariamente está passando por isso, mas eu estou citando que a cidade é dinâmica. E eu vou citar um exemplo disso aqui, a própria questão ali do... E para a gente é bem prática, da Norte-Sul, que liga a Leste-Oeste, a Norte-Sul lá em cima, para cima da minha casa, ali no supermercado União, ali no Santa Bárbara. E toda a conversa deste projeto animou por conta daquilo, que nós temos a possibilidade de trabalhar ali com uma alça de escape da Tancredo Neves, da Felício Elito, para a Joanópolis, e nós estamos impedidos por força do artigo 156. É uma medida tão simples de fazer uma alça de escape do farol, para agilizar o tráfego ali. Nós não podemos, nós estamos impedidos. Ali é uma área de lazer em frente ao colégio? Ali é um sistema de lazer. É em frente ao colégio, Santa Bárbara, aquele terreno ali. E um detalhe, o artigo, a proposta aqui, de mudança, que trata o inciso primeiro, deixa bem claro, para se fazer alguma coisa nesse sentido, é lá fazer um estudo de viabilidade, vendo os impactos da implantação, como está, como não está, vir com as medidas mitigatórias, que é aquilo que possa resolver o problema, que pode impactar, ter todo o estudo. Não é simplesmente, vamos lá ocupar a área e acabou. Até porque, se fosse dessa forma, eu, particularmente, como arquiteto e urbanista, eu seria contra. mas, da forma como está colocado, em que toda proposta tem que vir embasada com o estudo, para mim, seria uma, para nós, da administração pública, principalmente da Secretaria de Planejamento, do Escritório de Projetos, viabilizaria muito alguns projetos e alguns recursos que vêm para isso, principalmente do Ministério das Cidades. É isso, Dado? Detalhe, aqui fala também, no inciso segundo, alguma coisa de que, se fosse fazer uma situação para terceiros, necessariamente, tem que vir encarreada de compensação. Então, vamos supor que os municípios entendam que vale a pena uma área lá e que vai ser instalada em algum equipamento, alguma coisa, por terceiro. Ótimo, você tem interesse? Então, você dá uma área de compensação, aí vem o estudo para poder trabalhar. Então, o objetivo é este, ninguém está aqui colocando nada que seja uma situação de, vai ficar em aberto essas áreas, não vamos poder ocupar qualquer área, não é isso. Isso vai ser embasado com estudos. Queria também registrar a presença da advogada, doutora Tatiana Liza da Cunha, obrigado pela presença aqui, representando o jurídico da Prefeitura. Só mais uma coisinha, desculpa, presidente. Pois não, fique à vontade. No texto da lei, o artigo 156, ele deixa ali, entre vírgulas, ali bem no meio, na terceira linha, que não possuam restrições de norma superior. Ou seja, ninguém está aqui... Do que foi alterado, Zé Duque? É, não alterado. Está bem claro, que não possuam restrições de norma superior. Ninguém está aqui também querendo mexer com a Constituição Estadual. É, fica bem especificado. Teve essa discussão, foi levar, mas a Constituição Estadual não permite. Então, aquilo que ela não permitir, não se mexe. Está garantindo, o que não for, nós deixamos para o município resolver. Não está alterando nada estadual, nada que venha de cima. E mesmo a municipal, se for em área de APP e tenha as devidas legislações. O Marcelo, o jurídico da casa falou que tinha algum impedimento, alguma coisa? Pede para chamar ele, por favor, porque a gente já vê essa situação agora, dentro da legalidade da situação, para a gente já deixar bem claro essa... O Dado, você queria colocar alguma coisa? Acompanho o que o secretário... Falar alguma coisa. Sou Luiz Eduardo, do planejamento. Eu acompanho o que o Zé Eduardo comentou, e fiz a explanação, porque nós já estamos lutando, já estudando há um bom tempo, junto com o Adriano Cezila, que é o nosso secretário de planejamento, pela dificuldade que a gente tem, principalmente na nossa cidade, de a gente fazer as vias, principalmente para escoamento do nosso tráfego, e a gente esbarra várias vezes em áreas, como se está até na justificativa do próprio prefeito, Fernão, áreas às vezes subutilizadas, que a gente poderia dar um melhor destino. Sim. Seria mais ou menos nesse... E tudo que a gente está até propondo nessa alteração, é sempre com o embasamento técnico e com as passagens devidas em todos os órgãos para a sua execução, para a sua aprovação. Ok. Vamos só aguardar aí o jurídico, que ele disse e comentou alguma coisa, que tinha alguma coisa dentro desse projeto de ilegalidade. Então, já vamos resolver isso já? Enquanto isso, presidente, se eu me permite uma pergunta. Secretário, aquela área de lazer no... o Enedina Cortez talvez entraria nisso daí também, que tem uma grande área de lazer lá, enorme, no meio do bairro, que está... Nesse caso, sim. Está ociosa neste momento. Eu não sei nem se ela já está... se ela pode ser utilizada aqui. Se eu engano, o Enedina tem alguns problemas de trâmite, do CDHU, para o município, alguma coisa desse tipo. Talvez essa área se encaixaria nisso aqui também, de poder ser utilizada? Se eu não me engano, Zé Du, antes de você falar, respondendo aí ao vereador, eu sei que tem uma parte lá que vai ser de área de lazer daquela região, daqueles prédios que estão se construindo lá agora. A gente vê muita gente falando aí, ah, mas não tem área de lazer, vai superpovoar aquela região, não vai ter escola. Não. Tem sim um projeto do executivo em cima daquela área. inclusive, até teve uma reclamação na Câmara, que eu acho que o senhor ouviu, que a empresa que está construindo está colocando alguns materiais lá, mas o terreno pertence a ela, porque depois ela vai fazer algo lá em cima daquilo. Naquela área no meio do bairro ali? Exatamente, exatamente. Então, assim, está se tirando de lá e colocando ali, porque depois vai se aproveitar para uma outra situação. Então, às vezes, a população interpreta mal, que está colocando entulho ali. Não, é que vai ser aproveitado aquela área ali, é uma área de lazer que eu tenho conhecimento, justamente para aquela população que vai ser colocada lá no Enidina Cortes agora. Vai ser em torno de, sei lá, mil e poucos apartamentos. Então, aquilo lá é um projeto que tem, pelo menos que eu tenho conhecimento, que vai ser utilizado para a área de lazer. E uma outra, que é inclusive meio ambiente, se não me falo a memória. Acho que o Zé Du podia completar melhor o que eu estou falando. Acho que o Rafael está perguntando daquela praça no meio das casas. Exatamente. E é dessa que eu estou me referindo. Não lá no cantinho, lá perto da Vossoroca. Oi, doutor, por gentileza. Não lá perto da Vossoroca. Ali é uma área institucional onde está o entulho. Então, a área institucional tem um projeto também. A que ele está falando é aquela grande praça. Do meio do Cedro. Do meio. Isso. Tem um projeto ali, sim. Eu estou me referindo daquela área, inclusive. Isso passa. E tem o da Vossoroquinha lá no fundo também. É uma situação. Essa é uma grande praça no meio. Poderia passar por isso. O município ali vislumbra que o posto de saúde ali não atende. Vale a pena fazer um outro posto de saúde e que seja junto com o sistema de lazer, com a praça. E se envolveria isso também. onde você pode... Ali deu uma demanda muito grande. Ali são um grande mais de 13 mil metros. São um grande, não é? É enorme a área lá. Até para o sistema de lazer. Esse é gigante. Agora, só lembrar que, não é o assunto, mas aquela região ganhou o maior parque ecológico do município. Sim. É o parque ecológico Constâncio Nogara. Sim. Então, aquilo no futuro vai ser um equipamento fantástico ali para todo mundo. Queria... registrar a presença do vereador Jorge do Proerde, também, que passou por essa audiência. Doutor, nesse projeto de emenda da Lei Orgânica aqui, número 05, barra 2014, queria ouvir a sua opinião a respeito dessa emenda aí, já que temos o jurídico da Prefeitura, o secretário de Obras e também responsável lá pelo planejamento, representando aí o CESIL, o secretário, para que a gente possa tirar as dúvidas aí. Pois não, presidente, é a audiência pública, não é? Isso. Então, a dúvida a respeito do projeto seria qual, exatamente? Não, não é dúvida, é que o Marcelo me passou e tinha a questão de legalidade nessa emenda e aí eu queria ouvir o senhor, a sua opinião. É que, veja, a questão da legalidade e constitucionalidade é de competência da Comissão de Justiça, certo? O departamento jurídico já fez um exercício, mas ainda não foi provocado para se manifestar com relação a isso aí. Veja bem, a questão aí, pelo que eu vi aqui, a pretensão do executivo seria de alterar a redação do artigo 156 da lei orgânica, não é isso? Isso. Muito bem. Então, o problema todo, eu não sei qual é o posicionamento de lá, mas existe, ao meu ver, um óbvio aqui por conta do artigo 180, inciso 7 da Constituição Bandeirantes. 180? Inciso 7 da Constituição Bandeirantes. Constituição do Estado de São Paulo. Hum. Eu não sei, a doutora Tatiana já considerou isso aí? Então, aí aqui o entendimento, ou pelo menos o meu entendimento aqui é de que essas... O que é que vocês... Me parece que vocês estão alterando a área institucional, não é isso? Sistema de lazer. Então, a questão que... Essa... Não. Essa área verde, não é, gente? É, áreas verdes e de sistema de lazer. que na realidade aqui ela coloca que não possuam restrições da norma superior, que talvez é essa que o senhor comentou, doutor Amil. É. Superveniente ou específica. Aqui, a redação atual, ela diz assim, os bens públicos de uso comum do povo, em particular, as áreas verdes e de lazer, assim destinadas por leis, decretos, atos normativos ou loteadores, por serem de interesse do meio ambiente sadio e de boa qualidade de vida da coletividade, não poderão a qualquer título ser alienados, cedidos ou transferidos para terceiros ou desafetados por lei municipal. Isso é o anterior, né? É, essa é a redação atual. Certo. A redação que se pretende alterar, não é isso? Isso, exatamente. Em particular, ele fala aqui, as áreas verdes e de lazer, assim destinadas por lei, decretos, atos normativos ou loteadores. Então, veja bem, quando se faz um loteamento e se destina a essas áreas, é registrado no cartório do registro de imóveis. E esse registro é exatamente para produzir efeito erga hominis, que significa dizer contra todos. É como se fosse uma lei. Existe entendimento do Supremo Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça, de que qualquer alteração dessa natureza, se for em loteamento, seria necessária a anuência de todos os moradores. Certo? Para que se possa proceder qualquer alteração dessa natureza. Entendeu? Isso em homenagem ao ato jurídico perfeito, o direito adquirido e outras garantias mais. Então, eu não sei o objetivo que eu peguei andando. O secretário estava falando alguma coisa com relação a fazer uma alça, né, secretário? Eu não sei qual é a situação, se é um loteamento, se não é. Não, nesse caso aí não é um loteamento, né, secretário? Se eu puder explicar novamente, eu agradeceria. Esse foi um exemplo que ele deu. Você tem um exemplo só que é ali na esquina de Santa Bárbara, Joanópolis, com a Felicelito Tancredo Neves, Alto da Vila Aparecida. Ele é bem claro uma situação de uma alça para a gente sair escapando da Felicelito, sentido Taboão, para escapar para a Joanópolis. Então, é uma situação clara, bem definida ali. Que você desafogaria o trânsito, só um exemplo. E ali é um sistema de lazer. Obrigado. E que você não viria prejudicar uma possível praça ali, fazendo uma alça. É só isso. É só para dar legalidade a uma situação. E nós tínhamos verba para isso, só para você ter uma ideia. E era objeto de um convênio. Como é que você consegue captar o recurso do convênio se o título fala que é um sistema de lazer? Entendeu? É só um exemplo. A exceção a esse tipo de providência legislativa, a própria Constituição paulista, no inciso 7, ela elenca, ela traz explicitamente, a doutora Tatiana deve saber, quais são as situações em que se permitem essas alterações por norma, por lei. Dentre elas, é aquelas que estejam total ou parcialmente ocupadas por núcleos habitacionais de interesse social destinados à população de baixa renda e cuja situação esteja consolidada ou seja difícil reversão. Equipamentos públicos implantados com uso diverso da destinação, fim e objetivos originalmente previstos escorna da aprovação do loteamento, imóveis ocupados por organizações religiosas, por suas atividades finalísticas. Essas disposições foram alteradas, foram inseridas na Constituição paulista por força de uma emenda constitucional número 26 de 15 de dezembro de 2008. ou seja, não é tão antigo assim, né? E aí depois ele continua dizendo que essas exceções contempladas nas alíneas A e B dos incisos 7 desse artigo serão admitidas desde que a situação das áreas objeto de regulação esteja consolidada até dezembro de 2004. Então percebam vocês que são situações que me parece aparentemente num juízo preliminar, até porque precisaria estudar um pouco mais, me parece que o projeto dessa emenda à lei orgânica ele colide com essas disposições do artigo 180 da Constituição paulista e em especial do inciso 7. Então, doutor, a gente chegou a analisar a Constituição do Estado e quando o artigo 156 ele fala que as áreas que não possuem restrições de norma superior, então essas daqui são restrições de norma superior, certo? Então só vão poder acontecer essas alterações nesses casos que a Constituição Estadual permite. Essa é a interpretação que a gente está dando, senão de fato fica inconstitucional mesmo. Então, se tiver restrição superior, não pode. Então a gente tem que olhar a Constituição do Estado. A Constituição do Estado só permite nesses três casos das alíneas A, B e C. A gente vai respeitar isso aqui, vão ser permitidos só nesses casos das alíneas A, B e C. Entendeu? Não, não entendi. Você não pretende desapropriar, desafetar lá para um outro fim diverso desses três? Não, diverso do que está na Constituição do Estado, não. Qual que seria, então, a finalidade que vocês pretendem desafetar? Para que fim? Só para esses que a Constituição do Estado permite. Ela permite só para regularização de loteamentos cujas áreas verdes ou institucionais estejam total ou parcialmente ocupadas por núcleos habitacionais de interesse social destinados à população de baixa renda e cuja situação esteja consolidada de difícil reversão. Ela permite também, no caso de equipamentos públicos implantados com uso diversos da destinação, fim e objetivos originalmente previstos, quando da aprovação do loteamento. E ela permite, por fim, no caso de imóveis ocupados por organizações religiosas para suas atividades finalísticas. Vão ser só nesses casos. Como é que está o texto do projeto? Posso ver? Estamos antecipando uma discussão aqui que é de competência da Comissão de Justiça. Na verdade, é para a gente tirar todas as dúvidas, doutor, para que vá para a comissão realmente já bastante esclarecido e aproveitando os secretários, o jurídico que está aí presente para que a gente possa já realmente resolver isso da melhor forma possível. Queria aproveitar e registrar também a presença do vereador Jorge do Proerde aqui. Os bens públicos e os comuns do povo em particular. Enquanto o doutor vai lendo lá, queria deixar ciente também aos vereadores da Casa que o projeto de emenda da Lei Orgânica número 5 barra 2014 vai aceitar emendas do primeiro turno até o dia 8 de março de 2015. Ok, gente? Então fica registrado aí também na audiência qualquer emenda que precise ser feita poderá ser aceito pela Casa até o dia 8 de março de 2015. de 2015. Queria deixar claro também que o secretário do Meio Ambiente não pôde estar presente, conforme solicitação, devido a estar de férias neste período. Doutora, vocês avaliaram também essa questão que o doutor Romeu falou aí, não é? 180. Sim. Sim, avaliaram também, não é? Inclusive o parecer, eu não sei se foi enviado uma cópia para cá. Eu acredito que não. Seria interessante que mandasse, viu, doutora? Para que pudesse andar junto com o projeto aqui. Olha, eu entendi aqui a redação. Então, eu vi, mas então, é o que eu estou falando, o problema todo, que seria interessante mesmo, até que viesse, doutora Tatiana, acompanhada aí com o parecer de vocês aí, para externar esse entendimento que vocês estão tirando da norma aí, porque a princípio, na primeira leitura, a impressão que dá é contrário do que você falou. Então, por isso que a gente, é, você vai ter que pegar esse artigo 156 e interpretar desse jeito, que ele não pode ferir a Constituição do Estado. Ou seja, então, eles só vão ser aceitas as alterações nesses casos que a Constituição permite. A intenção não é, de forma alguma, ferir a Constituição Estadual, entendeu? Porque tem outros casos que a Constituição Estadual não elenca. Mas não diz aqui no artigo, até a gente leu aqui, não possuam restrições de norma superior, superveniente ou específica, somente poderão ser alienadas aos cidadãos de transferir os de terceiros. Então, isso tem que ser interpretado juntamente com a Constituição Estadual, só nos casos que ela permite, porque ela é uma restrição superior, ela encaixa aí nessa restrição superior. Se eu quiser, doutora, eu envio o parecer depois. Decretos, atos normativos ou loteadores, que não possuam restrições de norma superior, superveniente ou específica. Somente poderão ser alienados, cedidos ou transferidos para terceiros ou desafetados por lei municipal, desde que preencham os seguintes requisitos. Aí especifica. Então, vamos pedir, doutora, que a senhora encaminhe o parecer do jurídico do Executivo, para que ande e que venha para as comissões e se parecer junto já. Que daí dá para... Né, doutor? É, porque, veja, a questão, se, por exemplo, se não há o que ferir a Constituição do Estado, eu não vejo sequer necessidade de escrever isso no texto, no texto que vocês pretendem mudar. Porque, veja, a Constituição, ela já estabeleceu as exceções em que se pode alterar. Isso. Certo? Se assim ela o fez, não há necessidade de alterar a lei desde que seja dentro daqueles limites dela. Não, mas a nossa lei orgânica, ela veda em qualquer caso. Entendeu? A nossa lei orgânica veda tudo. Em todos os casos, inclusive nos que a Constituição Estadual permitem. É, a nossa lei orgânica é mais restritiva. Por isso que a gente quis... Ela pode, né? Por causa do interesse local. Aí não tem problema nenhum. Então, é, exatamente. Mas é por isso que a gente quer alterar, entendeu? E isso foi o que idealizou o legislador municipal. Porque, veja bem, é aquele velho ditado. É que nem, por exemplo, a emenda constitucional da... Desculpe, a súmula do nepotismo. A nossa lei orgânica foi mais restritiva do que a súmula. Não, ela pode. Só que a gente está vendo, está tendo problema na prefeitura disso, entendeu? Na prática. Então, a gente queria permitir algumas possibilidades de alteração. São aquelas previstas na Constituição do Estado e desde que preencham esses requisitos que a gente pôs. Não seria melhor, então, no caso da alteração da redação do 156, que eu entendi o que você quer dizer. Somente poderão ser alienados, sedidos, transferidos para terceiros afetados pelo municipal, desde que preencham... Isso é o que está hoje, não é? Estudo... Não. Não, essa é a alteração. Alteração. Hoje está... Hoje veda tudo. Ah, não poderão. É, não poderão. Aqui está dizendo assim, não poderão a qualquer título, não é isso? Isso, é o que está hoje. Ela é muito restritiva. Eu vou colocar aqui, só poderão nos exatos termos da Constituição do Estado ou no artigo 180, atribuindo direto a ele. Ao invés de fazer a redação que foi feita aqui, o estudo de viabilidade, o 2, a realização de compensação, o 3, a realização de audiência pública. Porque, veja bem, aí você não permite uma interpretação que escape efetivamente dos limites da Constituição. Entendeu o que eu vou dizer? Eu entendi, mas quando a gente coloca que ele vai observar as normas superiores, ele está fazendo remissão à Constituição Estadual, à Constituição Federal. E, além do mais, foram colocados mais requisitos, que é o estudo do impacto, o estudo de viabilidade, a realização de compensação e a realização de audiência pública. Quer dizer, o município ainda pôs mais requisitos. A nossa lei, se você for ver bem, ela continua ainda mais restritiva do que a Constituição do Estado. Entendeu? 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 Porque isso aqui, essas restrições que a gente colocou, visa evitar que no futuro, sei lá, fique trocando a área pública com a área particular. O Léo, entendeu? Por isso que foram colocados esses requisitos. Fica até mais difícil, não é, doutora? Sim. Fica até mais difícil. Eu acho que aí vai ter que... O problema que você veja bem, é a audiência pública, né? Essa finalidade dessa audiência pública é exatamente concitar a população para que venha aqui e possa debater. Não é nem a questão da legalidade, sim a questão meritória, a questão do que interessa, afeta. Mas, veja bem, por isso que eu já pré-questionei desde o início que inaugurar uma discussão sobre o aspecto da legalidade e constitucionalidade é absolutamente inoportuno e impróprio em uma audiência pública. Até porque invade a área de competência de outras comissões, e não é o que interessa na parte do mérito. Eu entendo que, às vezes, a própria lei, ela engessa a administração de uma forma tal que cria óbvios, às vezes, intransponíveis. E o povo cobra. Não é isso? Então, eu entendo completamente. Só que, também, eu tenho que fazer o papel aqui do outro lado, normalmente, na interpretação. Por quê? Cada um que lê tem um entendimento. Entendeu? É essa que é a complicação. Então, eu sempre tento convidar ou propor para que se faça uma redação o mais simples possível, no sentido de evitar essas interpretações dúvidas. É essa só a questão. Mas eu entendi a sua colocação, é plausível, não tenho a menor dúvida. Só que, na primeira leitura, não é isso que dá aquele impacto. Certo? Ok, doutor. Muito obrigado. Algum vereador quer fazer alguma manifestação? Então, como ninguém mais querendo se manifestar a respeito do assunto, eu agradeço a presença da doutora Tatiane, representando o Executivo, a parte jurídica, o Secretário de Obras, José Eduardo, e também o Dado, mais conhecido como o Dado, Luiz Eduardo, pela presença nessa audiência. Vamos para o encerramento. Nada mais havendo as manifestações, às 14 horas e 50 minutos, declaramos encerrados os presentes da audiência pública. Muito obrigado a todos. torcemos que passe nas comissões para que podamos dar continuidade do trabalho do Executivo. Obrigado a todos e boa tarde.